Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Esse é mais um... Galera... 1, 2, 3 Galera, beleza? Tudo bem com vocês? Esse é o AUTEC. E hoje nós vamos mostrar pra você um programa, uma inteligência artificial pra edição de vídeos. Se liga depois da vinheta. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Galera, hoje em dia todo mundo quer saber de editar vídeo. Ou é pra postar no YouTube, ou é pra postar no Instagram, ou é pra postar em qualquer lugar pra te mandar... Enfim, edição de vídeo hoje virou algo meio comum. 1, como tirar foto. A edição de vídeo hoje é uma ferramenta muito utilizada. E existem várias. Vamos lá. Vamos falar que tem o Premiere, tem o... como é que é? O Da Vinci Resolve, tem o Vegas, tem o CapCut, tem o Clipchamp, tem um monte de ferramentas. Que você sim precisa ter o mínimo de conhecimento. Dentro das redes sociais, todas elas... vamos pegar o exemplo do Insta. Tem lá o Reels. Ele meio que tem um editor... meio não. Ele tem um editorzinho dentro dele pra fazer teus Reels, as tuas histórias lá. Beleza? Só que, se eu disser pra vocês que foi lançada uma inteligência artificial, um app, um site, que faz tudo isso automático. Sim, automático. Quer fazer uma edição de um videozinho, barbadinha? Botar música de fundo, cortar, zoom in, zoom out, um monte de coisa? Existe hoje uma ferramenta chamada WiseCut. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Se liga na tela comigo aí, ó. Entra lá no Tio Google, como sempre, né? E bota lá, WiseCut. WiseCut Video. Primeira ferramentinha aqui, ó. Automatic Video Editor. Clicou aqui nela. Bingo. Quando tu entrar nela, tu vai ter que fazer, claro, um cadastrinho, como nós estamos fazendo aí, ó. Fez o cadastrinho, barbada, logou, tá aqui a tela do WiseCut. Lembrando, ele possui um modo gratuito, você já faz um monte de coisa. Mas, use, testa, veja se tu gosta ou não. E ele também tem uma questão do pago. Tu acha que é legal, tu quer pagar, como nos outros editores de vídeo tem, pagar, tu paga. O legal, galera, é que ele faz um monte de coisa que você faria. Por exemplo, vamos usar o exemplo do CapCut, que é um dos mais conhecidos lá. Tudo, uma coisa cada vez. Ele já faz um monte de coisas automático. Olha isso daqui. Então, dentro aqui do WiseCut, tu vai lá, novo projeto, adicionar mídia. No caso, eu já fiz a tradução automática do site. Procurar pelos arquivos. Nós vamos entrar lá, procurar. Essa parte tu corta, né? Não precisa de imagem do bagulho. E aqui, selecionou o vídeo. Voltando aqui. Selecionou o vídeo aqui. Peguei um vídeo meio aleatório aí. E tu envia esse arquivo. Cadê o bagulho? Enviou o arquivo, tu vai clicar em Próximo. Dê o nome do projeto. Teste. Idioma, falar no vídeo. Tu vai selecionar lá português. Aí, aqui que tá mágico. Você vai poder deixar marcado pra ele fazer automático. Os cortes. Cortar silêncio automaticamente. O que que acontece? Tem mais uma opção aqui. Ó, áudio duck, áudio punch in out. Que que é isso? Se você, tá ligado? Quando tu tá falando. Tu tem uma música de fundo. Ele bota a música de fundo automático também. Que isso é um saco pra fazer. Pra procurar música que não tenha copyright, etc. Isso aqui ele faz tudo sozinho pra você. Ele vai jogar a música de fundo. Já vai fazer o balanço dela. E quando tu falar. Se tu ativar uma dessas opções aqui, ó. Tu falou. Ele vai baixar o vídeo automaticamente. Quando tu deu, tipo agora. Essa respirada. Ele já vai fazendo os cortes. E ele aproxima a tela. Porque o cara faz tudo sozinho. Tudo sozinho. Claro que nós vamos botar aqui. Fez, selecionou tudo. Criar o projeto. Agora é com a gente. Tá trabalhando esse projeto. E agora tu senta aí e espera. Eu peguei um videozinho básico aí. pra mostrar pra vocês. Como é simples utilizar essa ferramenta. Claro que eu não vou ficar aqui mostrando o vídeo editado. Entre faz e testa a ferramenta. Que é uma barbada. Com isso você já vai aprender a edistrar os teus vídeos. Não vai ser aqueles vídeos em moda louco. Sei lá. Tu faz e posta. Aqui vai ficar um pouquinho mais gabarito. Entendeu? A ferramenta é essa. O Wisecut é um editor de vídeo com inteligência artificial. Que faz quase tudo de graça pra você. Se você usou ele e gostou. Deixa os comentários aqui pra nós. Se tu usou e não gostou. Deixa os comentários aqui pra nós. Que isso não é culpa nossa. Tu gostou. Ótimo. Tu não gostou. Eu vou fazer o que? A culpa é do coisa aí. Entendeu? Mas a ferramenta é essa hoje. Wisecut. Edita vídeo sem você fazer força. Fechou? Música que se encaixa perfeitamente no seu vídeo. Áudio aprimorado com técnicas de edição profissionais. Close-ups inteligentes criados com o AutoPunch Ins. Editar o projeto. Visualizar e explorar. Vamos ver. Sim, não tem áudio. Ele editou. Será que eu sou tão ridículo assim que cortou todos os áudios? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Editou o jogo? Ele cortou os negocinhos e botou uma música no fundo do... Nossa. Escuta, ó. Barragem que o lugar aqui é da hora, hein? Na sequência, mais infos pra você. Eu mandei um vídeo de nove segundos, né? Simples assim. Mais uma ferramenta massa pra você aqui no Alltech. E lembrando, sigam a UOnline em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais. Curte, segue, compartilha e dá aquela força pra nós. Beleza? Beijo, valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.